De repente a gente tá pensando em nada Eu sou fácil de passar Cadê o EZ? Cadê a Kaisa? Manca? Cadê o Luciano? Ah, tamo mudando, né, ô Duquezão? Tamo nos adaptando e a vida, né? A vida pede, a gente adapta, né? Tá bom então, né? Tá bom então, né? Tá bom então, né?